Para de tu dar, linda... Bilu! Ai, quer dizer, bicha... Como é que você tá? Ai, eu tô bem, bicha. Aí eu resolvi passar aqui, sabe? Pra conversar um pouco, porque eu tô me sentindo um pouco dengosta, um pouco magoada. Bravo, mas... Quer dizer, mais bem, aconteceu. Ah, não aconteceu nada, não, baby. Eu tava lá em casa, assim, parada, e aí, nossa, do nada, veio uma... Tipo, gente, por que que baby nunca me emprestou uma roupa dela? Será que eu fedo? Não, imagina. Quer dizer, mais que eu vou ser minha amiga. Claro que você é minha amiga, né, baby? Por que que você nunca me emprestou essa blusinha azul, então? Bah, foi... Quer dizer, mais que eu só tenho essa? Você só tem essa, baby. Para de ser mentirosa. Você tem várias blusas dessa, mas você não me empresta, porque você sabe que eu fico linda de azul. Para! Quer dizer, mais que eu... Eu nunca pensei nisso? Quer dizer, mais que você nunca me pediu. E precisa pedir, amiga! Nossa, quantas coisas que eu já te emprestei sem você me pedir. Já te emprestei escova, já te emprestei escova de dente, de cabelo, desodorante, calcinha, colocação, sabe? Eu já te dei tudo, por isso que eu fico me sentindo assim, desmerecida. Meu Deus, Bilu, o que é que você tá exagerando? Eu tô exagerando? Ah, porque se fosse a Rose, né, linda? A Rose você emprestaria esse conjunto todo pra ela, né? Agora vamos fazer o seguinte, baby. Fala pra Rose... O quê? Colocar o seu nome na lista da boate. Fala pra Rose retocar a sua maquiagem na boate. Fala pra Rose te carregar pra casa quando você cai na boate. Caiu por quê? Porque você é uma cachaceira, alcoólatra. Para! Que nem sou mais quando bebo! Mentira, você não bebe isso. A gente tem que saber, né, baby? Mas você bebe água da torneira, trucada dentro da garrafinha, tá? E eu não conto pra ninguém, porque eu sou sua amiga. Meu Deus! Quem é que nem sou mais que você adora fazer o climão? Eu tô fazendo o climão, cara! Olha pra mim, baby! Eu tô fazendo o climão! Meu Deus! Gata! Quer saber? O quê? Eu vou sumir da sua vida, tá, baby? E aí, minha filha, você nunca mais vai ouvir falar de Bilu Boboletti. Meu Deus! Quem é que essa parte conhece meu sobrenome? Baby? Será que você não pode me emprestar nem seu sobrenome? Poxa! Gente, eu não posso ter nada das minhas amigas! Meu Deus! Meu Deus! Digo eu, baby! Quer dizer, eu acho que eu não te devo nada! Ah, você não me deve nada! Eu tô vindo aqui cobrar o que é meu por direito! Tirando os 40 reais! Que 40 reais? Que eu te emprestei ontem pra você entrar na boate! Ai! Que? Quer dizer, eu acho que você me sufoca essa carinha! Vai, baby! Vai! Com você é assim, né? É só vem a nós! Agora o vosso reino, nada! Que zamiga! Tchau! 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 Tchau!